Nós estamos falando de Calvário, irmão, estamos falando do sacrifício da cruz, o Espírito Santo está dizendo assim para mim e para você, não há condenação para você, o teu pecado já foi perdoado. E eu estou sentindo a unção de Deus aqui, o Espírito de Deus está dizendo, não há condenação para a tua vida, e é onde eu estou a liberdade. E eu estou sentindo a unção de Deus aqui, o Espírito Santo está dizendo, não há condenação para a tua vida, e é onde eu estou a liberdade. Faz em prova, meu filho, mas o sangue vai te garantir a caminhada. Eu estou sentindo um mistério aqui, irmão, há um rolo de mistério, Jesus está dizendo que está perdoando o seu pecado, está limpando veste aqui nesta noite, e está dizendo, não é para você parar. Não é para você parar. Você vai levantar sua mão direita, eu vou encerrar. Levanta sua mão direita. Porque eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Jesus não tira ninguém do craque para a boca e à toa, porque alguma coisa tem de Deus. O Senhor está dizendo que vai liberar a unção sobre a tua vida. Você não vai sair daqui do jeito que você entrou. E se eu sou o profeta de Deus, recebe a tua vida a unção que tem sobre a minha vida. Pegou? Xa, conta, harabaxé. É xabi. Rua, ri, 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 ri. Vai xa. Amém. 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 Amém.